Quatro meses depois da enchente, a principal preocupação dos moradores do bairro Rio Branco, em Canoas, é outra. Faltando segurança, porque a gente depois da enchente aí, não viu mais policial nenhum aqui, não passa brigada, não passa civil, não passa ninguém. É durante as madrugadas que os criminosos costumam agir. Aqui muitas famílias ainda não voltaram para casa após a cheia histórica, e eles aproveitam o abandono das ruas para furtar. No terreno da Andréa, os cabos de energia foram levados, enquanto ela e o filho estavam dormindo. Eu acordei com um barulho no telhado, aí eu me assustei, lógico, né? Fui acender a luz, vi que não tinha rede, não acendeu. Chamei o meu filho, né, para ele ligar para brigada, porque eu disse, ó, roubaram os fios, não tem luz, né? Silvia, como é que tem sido como viver com essa situação de insegurança? É incrível, ninguém dorme mais. Essa noite mesmo aqui nessa casa do lado, com certeza eles iam pular para o meu pátio, porque, dá bem na divisa, né? Não pulou porque quebrou a telha. Aqui na região são vários os relatos, cada um tem uma história para contar do que aconteceu. Por exemplo, aqui a gente consegue ver as marcas na grade da tentativa dos criminosos de invadir. Eles chegaram a entortar essa parte aqui. Por sorte da família, não entraram, desistiram, mas acabaram indo para outra residência, onde efetuaram os furtos. A Tayane e o marido só perceberam a ação dos assaltantes no dia seguinte. Quando meu marido saiu 7h30 para trabalhar, viu que a grade estava arrombada e foi por volta das 5h30, conforme a câmera pegou ali, né? Eles não chegaram a entrar, mas saíram daqui e roubaram ele na casa da tia do meu marido. Roubaram a televisão e o notebook. E isso preocupa vocês aqui? Com certeza, porque a gente não tem mais tranquilidade, não tem segurança nenhuma. Foi de madrugada, nós estávamos dormindo dentro de casa e não vimos nada, né? Na casa da Elisabeth, o prejuízo também foi grande. Lá foi os maquinários do pedreiro, né? E mais a cesta básica que a gente estava doando, né? Levaram caixas de azeite, né? Levaram o malo, tiraram a roupa da mala, né? E botaram coisas de comida ali, né? E foram lá para o fundo e roubaram todas as maquinárias do rapaz, né? Que era uma furadeira e uma parafusadeira de impacto, né? São máquinas caras, né? Mas é uma pessoa que vive daquilo, né? Na última semana, foram pelo menos cinco ocorrências na mesma rua. As câmeras de segurança instaladas pelos moradores mostram os criminosos observando os portões de entrada e escolhendo o melhor momento para invadir. As imagens são compartilhadas em um grupo de mensagens da vizinhança. Quer segurança. Quer que, de alguma forma, isso chegue até as autoridades, né? Para a gente sentir um pouquinho mais de segurança. Porque é de dia, de noite, ninguém tem paz mais. Obrigado. 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 Obrigado.